Doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em saúde, com esse tempo que estávamos falando de implante dentário, vamos falar sobre parto, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a medida do parto, principalmente o parto humanizado, diga-se de passagem, ele oferece significativamente ampliação à paciente das chances de eventuais violências obstetrícias. Mas essa é uma reclamação muito grande no país, no Brasil, a violência obstétrica, doutor. Bom dia. Bom dia, Rogério. É uma satisfação mais uma vez de participar do programa. E, de fato, essa gestante, inclusive, para destacar aqui, ela dispõe de um instrumento pouco conhecido e muito pouco utilizado, que é o plano de parto. Ou seja, o que seria isso para quem nos ouve? Nada mais é do que um documento que essa gestante poderá construir junto com o auxílio do seu médico que está acompanhando o pré-natal e ela irá ali discorrer sobre as suas manifestações de vontade. Ou seja, o que é que ela deseja que seja feito? Quais são os procedimentos que ela não deseja se submeter? Isso existe há quanto tempo, doutor? Isso existe desde 1986, para você ter ideia. É recomendado. Poucas mulheres, então, tiveram acesso a essa condição? Isso é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mas é muito pouco utilizado. Eu diria que, assim, a própria equipe médica, muitas vezes, infelizmente, recebe esse tipo de solicitação como se fosse uma manifestação de desconfiança da paciente. Não é o caso. Eu diria que esse documento, ele traz segurança jurídica para ambos, para a paciente, bem como para a equipe médica. Ou seja, o médico terá ali... Ambos assinam, é? Sim, não precisa o médico assinar, se ele quiser. Eu recomendo que ele carimbe junto com a paciente. Que ele, pelo menos, esteja ciente. Exato, e construa, porque o que ela precisa fazer? Ela precisa entregar esse documento no momento que ela adentrar na maternidade. Então, seja onde ela for se internar, para poder fazer o seu parto, ela entrega esse documento para que a equipe tenha ciência de que ela poderá fazer a sua escolha ali consciente. Isso estará registrado num documento e a equipe que for fazer, seja o médico que a acompanhou durante o pré-natal ou não, terá ciência das suas manifestações, das suas escolhas e, naturalmente, ficarão obrigados a seguir o que está lá posto. Pois é, é importante realmente que todos tenham ciência de que esse compromisso, esse documento, esse direito, ele precisa ser exercitado. Ele existe e precisa ser exercitado, né? Por cada paciente. Exato, e eu falei da questão do médico construir com a paciente, Rogério, porque o profissional de saúde, ele é crucial nessa construção, porque ele será a pessoa técnica que irá esclarecer a paciente das suas escolhas. Toda escolha, ela tem um lado... Então, todo médico teria que oferecer essa possibilidade, essa oportunidade. Como especialista na área, o que eu sugiro é que o médico passe a ofertar essa possibilidade da sua paciente, dela fazer a construção desse documento junto com ele e ali ter expressamente as suas escolhas, quais são os procedimentos que ela deseja, qual é o acompanhante que ela deseja consigo no momento da realização daquele parto, a livre escolha dessa gestante. Bem como, Rogério, ela dizer se ela deseja ou não que se utilize determinadas substâncias, por exemplo. A gente ouvia muito no passado, quando a gestante chegava numa maternidade e o profissional dizia que iria colocar um soro. Sim! Esse soro, muitas vezes, ele era acompanhado de um hormônio chamado ocitocina, que ainda é utilizado, mas ele só deve ser utilizado nos dias atuais com o prévio consentimento da paciente. Conhecimento e consentimento. Exatamente, consentimento para utilizar ou não. Então, essa é uma possibilidade, por exemplo, caso a paciente não deseje essa estimulação do trabalho de parto para acelerar aquele procedimento, ela pode deixar isso registrado no plano de parto, que ela não deseja utilizar. E aí ele pergunta, eu me lembro de relatos de mulheres muito traumatizadas ao longo dos anos, e esse trauma ainda não foi superado, de mulheres que tiveram rompimento da vagina durante o parto, perine, uma série de situações bem difíceis, traumáticas. Exato. Essa do perine é bastante interessante, porque veja, nós temos inclusive aqui no Brasil uma pesquisa feita pela Fiocruz. Ela traz números, eu diria, assustadores. Principalmente em relação a procedimentos realizados sem o consentimento da paciente. A episiotomia, que é justamente essa cisão aí que é feita no perine, é um desses procedimentos. Mais de 53% das pacientes foram submetidas a esse procedimento sem o seu consentimento prévio. E segundo a pesquisa, não sei o que estou falando, são os profissionais da área da medicina que fizeram a pesquisa. Segundo a coordenadora, pouquíssimos pacientes necessitavam passar por esse procedimento. Exatamente. Então, é isso que se busca resguardar com a crescente de casos, que a gente vem assistindo, infelizmente, de violências obstétricas acontecendo reiteradamente. É uma minoria, muitas vezes, de profissionais, mas é uma minoria que impacta em toda a categoria médica. E é preciso se combater isso de forma muito veemente, eu diria, para que se resguarde a dignidade da pessoa humana, a dignidade daquela gestante e o seu direito de não ser em um momento extremamente frágil, sublime, que é para ser prazeroso, feliz. Sim, sim, da melhor forma possível. Exatamente. E passar a ser um momento traumático. De trauma, de violência. Você mencionou aí, a gente encontra mulheres, minha mãe tem 74 anos, por exemplo. Se ela tivesse tido um parto normal, de repente, na época, faria parte do grupo daquelas mulheres que sequer querem ouvir falar em parto normal na vida, de tão traumático que foi aquela experiência. Então, é isso que não se pode mais conceber nos dias atuais. Pois é. E, diante dessa realidade, o que é que pode acontecer? Claro, as pessoas que têm plano ótimo, tem pessoas que são obrigadas, grande parte da população, a utilizar o sistema único de saúde. O sistema único de saúde também tem que oferecer parto humanizado e esse compromisso da assinatura desse termo entre as partes? Tem, tem que oferecer o parto humanizado e veja, o plano de parto necessariamente não necessita do aval do médico. É importante que ele construja junto com a paciente, mas a paciente pode sozinha elaborar e submetê-lo ao médico. Não há qualquer, até importante aqui deixar registrado, não há qualquer formato exigido para esses documentos. Ela pode fazer até manuscrito, para você ter ideia. Mas é importante que ela faça isso com calma durante o seu pré-natal, para que ela tenha tempo de discorrer sobre todos os pontos, tratar do trabalho de parto, do momento do parto e pós-parto, junto com o médico, para ser esclarecida o suficiente e aí sim ela deixar tudo ali registrado. No momento que ela vai se internar, ela pode entregar isso à equipe médica. Esse documento obrigatoriamente precisará estar anexado ao prontuário médico da paciente. Importante. Agora, a gente pode entender que houve em determinado período aqui nesse país, não sei se ainda há em alguma região, o Brasil é um país muito grande, muito extenso, mas essa tal dessa ditadura da cesariana, todo e qualquer parte tem que ser cesariana, porque isso é mais rápido, é mais seguro, diminui o sofrimento do paciente, diminui os custos hospitalares. É, aqui no Brasil, inclusive, existe um movimento, vamos dizer assim, de alguns profissionais ligados à área da saúde, no sentido de criar uma movimentação mais ampla de reduzir esses números. Tem muita cesariana. Exatamente, essa pesquisa que eu mencionei, nós temos números altíssimos, quase 60% de partos que são cesarianas e muitos não necessitariam ser. Se a gente for para a rede privada, pior ainda, chega quase a 90% dos casos. Então, ou seja, é muito alto. E essa coisa do parto humanizado, essa pauta também vem sendo bastante escacada. O parto normal, ele vai de acordo com a fisiologia da mulher. Exato, é um procedimento muito mais longo. Ele passa horas e horas, às vezes 14, 20 horas ali naquele procedimento até... Que naturalmente ele aconteça. Exatamente. Então, muitas vezes, por uma logística, digamos assim, de dinâmica de trabalho... Mais demorada. É mais cômodo você ter a cesariana. Mas é aquela coisa, isso é livre escolha da paciente. Ela precisa estar informada durante todas as etapas. Exato, o parto, é importante que a gente ressalta que o parto é da gestante, não é do profissional de saúde. Então, é preciso respeitar... Mas houve uma inversão ao longo do seu? Percebe isso? Eu diria que o protagonismo passou a ser mais, de repente, do profissional de saúde do que da paciente. Ele quem toma as decisões, ele quem... Exato. E é isso que os profissionais precisam estar atentos. Nos dias atuais, na legislação atual, moderna, no próprio Código de Ética Médica que foi reestruturado, renovado, não se concebe mais esse tipo de postura. Essa postura era concebida no passado, hoje não. Hoje o médico não é mais aquela figura soberana... Aquela instância... Onde ele manda e o paciente simplesmente tem que aquecer, que fazer o que ele determinou e sem questionar. Hoje não. É direito de todo e qualquer paciente, no mínimo, receber informação. Logicamente, existem exceções em números. A medicina não é a ciência exata. Agora, se houver urgência, emergência, muitas vezes nem o consentimento ele precisa solicitar. Ele vai lá e tem que tomar a medida cabível para preservar a saúde. Exatamente. Agora, não sendo isto, não se concebe qualquer tipo de procedimento sendo realizado sem buscar o consentimento da paciente. Fazendo um resumo do que a gente começou aqui nessa manhã, que eu acho que é muito importante, eu diria que, inicialmente, qualquer paciente tem que buscar informação. E outra, ser um ato, a gravidez, ser um ato, a concepção, um ato consciente. Exatamente. Um ato responsável. Exatamente. Responsável, consciente, busque informação, busque... Nós temos hoje ouvidorias em todas as instituições, incluindo o SUS. Então, busque informação, vá na ouvidoria, busque um responsável por aquela instituição para que ele passe toda a informação possível e você resguarde o seu direito lá na ponta. Prazer em tê-lo novamente aqui. Volte sempre. Eu que agradeço a sua satisfação, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Advogado especialista em direito médico, doutor Juliano Pessoa, conosco aqui no Ministério do Povo. Obrigado.